e outras vão decidir amanhã no segundo turno. Nós também temos, vou falar também, acho que você pode colocar em pauta, as eleições nos Estados Unidos. Quando você esteve aqui, nós falávamos sobre as eleições dos Estados Unidos. Então, vamos fazer uma lata só sobre isso aí. Então, a minha pergunta inicial, aí você pode ficar à vontade também, não é obrigado a responder a pergunta que eu fizer agora, você pode ficar à vontade para seguir o seu roteiro, mas qual a leitura, qual o diagnóstico que nós podemos fazer nestas eleições? O que as urnas nos falam sobre o Brasil? Para onde estamos indo? Qual foi o recado das outras? Eu gostaria que você pincelasse isso, mas você fica à vontade para fazer o seu roteiro. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Gente, então, vamos lá. As eleições, eu acho que as eleições de 2020, pelo menos no âmbito municipal, e aí isso varia muito de cidade para cidade, a gente teve algumas cidades, algumas cidades que tiveram, que vão ter segundo turno, que vai ser amanhã, e sair o resultado de quem vai ser os possíveis prefeitos, mas eu acho que ela trouxe a política para o eixo da política. Se a gente for fazer um paralelo com as eleições presidenciais de 2018, que foi uma eleição de extremo, de votar para anular ou aniquilar o outro, a eleição municipal, por estar mais distante do âmbito federal, e estar muito mais próximo da gente, não teve, talvez, o sentimento de antipetismo, talvez o sentimento de antipolsonarismo não foi tão expressivo, porque no município os problemas estão mais perto, os representantes estão mais perto, as pessoas conseguem identificar e procurar achar os culpados ou as causas dos determinados problemas. Então, eu acho que, por um lado, devolve uma normalidade para a política, apesar de a gente ter percebido, ter visto inúmeros candidatos apostando e dobrando a aposta em saídas mais autoritárias ou discursos mais virulentos. A gente teve inúmeros candidatos que falaram só a favor da porrada, só a favor da porte de arma, só a favor de inúmeros, discursos mais acalorados, mais pericoso mesmo. Mas também a gente tem, novamente, um rearranjo dos partidos políticos. Então, o centro, a gente tem uma espécie de reacomodação, reordenamento dos centros. Então, os partidos mais de centros, os partidos mais moderados, que não estão nos polos, começam a ganhar destaque e a gente começa a ver inúmeros partidos, como sempre, a PMDB há muito tempo, tomando as prefeituras, sempre teve esse protagonismo dentro das prefeituras. Tu tem o PP, tu tem os democratas, surgindo como um partido levando inúmeras prefeituras. E, de certa forma, a gente tem uma espécie de refluxo na política, que é a postura e as medidas adotadas na eleição de 2018, que por boa parte da população era desconhecida, da divulgação de fake news ou dos disparos em massa de mensagem. Dessa vez, o sistema eleitoral brasileiro conseguiu se antevir. E isso foi positivo, porque devolve mais uma vez aquele caráter de normalidade. Por mais que as eleições tenham sido ocorridos de forma excepcional, fora do prazo, não foi em outubro, a gente é acostumado a participar dos pleitos eleitorais em outubro, ter rolado em novembro. E fora das condições de pressão e temperatura normal, que é uma eleição, povo na rua, santinho, bandeiraço, essas coisas, representa um... A população demonstrou que quer política. Política como ela é, sabe? Dentro das casas legislativas. E, ainda assim, a gente tem... A gente teve aqui recentemente, eu acho que é no... A RAIS e o Campus, em Recife, né? Estão no segundo turno. A gente teve um aumento da pressão entre os dois, um denunciando e falando um absurdo, uma coisa mais absurda um do outro. E isso é ruim para a política, né? A política pressupõe esse diálogo, a política pressupõe o denominador comum. E é desejável, é aceitável que se tenha ideias opostas, mas que essas ideias não corrompam, não destruam, não acabem com a política. Porque demorou para se construir. A gente é um país 30 anos de democracia, a Constituição Cidadã tem 30 anos agora, é uma democracia recente, mas a gente demorou para começar a criar e solidificar essas estruturas. Então, tu tens dois movimentos. Primeiro, esse de reordenamento das forças políticas, aquela clássica, aqueles partidos clássicos mais à direita, né? tentaram se descolar da ideia do bolsonarismo, que é uma extrema direita. O PT na esquerda, em algumas cidades, em boa parte das cidades, se a gente for olhar... Olha, eu tenho um amigo meu, Jonas, que é um amigo meu, que é cientista social, que entrou, que pode compartilhar muitas boas ideias aqui com a gente. Bem-vindo, Jonas. A gente tem... Perdi minha linha de raciocínio, cara. A gente tem os partidos da esquerda tentando se reorganizar, se remodelar, remodelar, sabe? E no campo político, aparentemente, é isso que as eleições municipais nos mostram. A lei de cotas, a lei de cotas para vereadores, para prefeituras, é algo significativo na medida que avançam essas pautas, apesar de não ter tido uma mudança radical. Se a gente for olhar nos últimos pleitos, você tinha uma massa de cerca de 28% dos candidatos eleitos negros. A gente pulou para 32%, é um número pequeno, mas a gente tem que ver essa política como algo gradual. Eu acho que num processo, com o passar do tempo, a gente vai ter caras pretas ocupando cargos políticos, o que é muito significativo. Eu estava ouvindo o Papo de Política, que é o podcast da Globo Unidas, e as meninas estavam comentando que na região sul, então os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, elegeram um prefeito negro, um único prefeito negro. Então a gente tem um bocado de município, isso representa, já falando de política e raça, isso representa e demonstra que há um problema. Se a gente tem uma população onde mais de 50% dessa população é negra e pardo, onde é que está esse povo que não está na urna, que não está representando o povo negro, ou a população, parte dessa massa que representa esse país? E aí esse prefeito de uma cidadezinha bem pequenininha comentou que quando ele vai aparecer nos locais, eles geralmente confundem ele como ou segurança ou ele como vice. E aí cumprimenta o vice dele como se fosse o prefeito, porque o vice é branco. E isso vai mostrar mais um dos caráteres que perpassam a nossa sociedade, que é esse racismo que o Silvio Almeida vai falar desse racismo estrutural, institucional que está arraigado, sabe, dentro da nossa sociedade. E outra questão também, eu acho que as cotas para mulheres que é algo significativo. As mulheres também são uma grande parte da população brasileira, representam uma população imensa que tem pautas que distoram da pauta dos homens e que quando a gente vai olhar para as governantes mulheres a nível global, a gente vê o banho que essa mulherada está dando em termos políticos quando vai se tratar de pandemia, sabe. Eu acho que essas pequenas mudanças no sistema político ajudam a gente a caminhar para aquilo que a gente fala de um país mais participativo, mais democrático e de fato, né, de que essas pessoas, mulheres, negros, trans que teve gente, teve trans que entrou na seleção, pessoas com deficiência acessem esses canais de participação e de representatividade. Eu acho que isso é importante. Não creio que o discurso extremista tenha morrido, é uma espécie de luta, né, entendeu? Então, 2018, a democracia tomou uma porradaça na cara, então demorou para se acordar, se eu já vou falar de um ringue, tipo, tomou um gancho de direita bonito, demorou, passou 2019 todo tentando se reorientar, 2018 dá um sinal nas urnas dizendo, peraí, a gente quer política, a gente não quer essa loucuragem. E agora a gente tem que ver o que vem em 2022. E aí, amanhã os resultados das grandes cidades podem indicar muitas coisas de como vai caminhar essa política, porque é nessas grandes cidades, que são grandes colégios eleitorais, que se tem visibilidade para grandes políticos que podem ser governadores, senadores, deputados, e, quiçá, possíveis presidentes, dependendo dessa trajetória que vão construir. acho que era isso. Ok, então nós estamos aqui com o Guilherme Lopes, na nossa décima edição de bate-papo na sala de gestão de ideias, batendo um papo a respeito de eleições e racismo. Quero aqui registrar a presença e agradecer o Jonas, Gabriel, a Hortência, a Tassiane Cardoso, o Giovanni Pires, a Valéria, o Carloman, o Julimar. Então vamos abrir para as discussões, para as cooperações. Julimar, jornalista Julimar, que é presente. Hoje, hoje, acordado, né? Acordado, agora. Rapaz, porque na última, realmente, o sono pegou. Simplesmente, foi colhido pelo sono. Mas, assim, primeiro, eu quero parabenizar a sala pela escolha do tema, porque logo em cima do segundo turno a gente já falando sobre esse tema de novo, que é o tema das eleições e linkado com a questão do racismo também, né? E, assim, eu observo que a própria Justiça Eleitoral divulgou um dado, né? Que foi o dia que 49% da participação é de negros na política esse ano. Embora a gente tenha a maioria da população negra no país, eu achei pouco ainda. Mas já é, mas eu considero esse avanço, assim, importante, essa maior participação. Nós estamos crescendo na participação de pessoas negras na política. Isso é bom. Falo na disputa. embora na escolha a gente ainda esteja pecando, como o próprio colega explicou aí, o Guilherme colocou aí, né? Que na escolha, na hora de escolher, ainda estamos optando por pessoas brancas. O perfil dos prefeitos ficou muito claro. É uma pessoa branca, de família tradicional. Isso aí foi dado o perfil, inclusive no G1, né? Pessoa de família tradicional, branca e tal, e aí outros aspectos lá. Mas, ou seja, distoando daquilo que é a população brasileira. Mas aí a gente observa esse lado aí, né? Eu quero aqui perguntar, ao tempo em que também vou dar um outro dado aqui. A minha pergunta para o Guilherme nós, a população brasileira, continua fugindo, ou seja, confirmou aquilo que as pesquisas indicavam mesmo, que a população está fugindo dos extremos? Nós estamos... E aí você já acabou dando um pouco dessa resposta no começo da sua fala, né? Nós estamos compreendendo que os extremos não é lá grande coisa, assim, para a nossa vivência em sociedade, seja apostar assim, no extremismo, seja a questão da violência, enfim, porque a inauguração do Bolsonaro lá na política, eu falo na própria do cargo de presidente, ele foi uma pessoa que incentivou tudo isso, né? A xenofobia, ele incentivou tanta coisa, preconceito e ataques. Nós estamos percebendo que seja o extremo de esquerda e o extremo de direita, a população está compreendendo de que devemos cultivar realmente o diálogo? Então, eu acho que o efeito, a gente tem um efeito ressaca da eleição Bolsonaro, assim, a gente nunca teve um governo tão ruim em um período tão ruim, sabe? Eu digo, e não é o fato de não gostar da figura do Bolsonaro, mas ou das medidas ou das não medidas, das tomadas de decisões ou não deles, só que é um governo que, meu, esses dois anos não passaram, a gente teve dois anos de presidente e o tempo não passou, e para acentuar tudo isso, a gente tem uma pandemia, sabe? Os liberais entraram de carona no posto Ipiranga do Bolsonaro, do Guedes, o Guedes prometeu muitos e fundos, fizeram uma reforma trabalhista, dizendo, não, depois que fizer a reforma vai ter trabalho, tu vai pisar no chão, vai tropeçar, vai pintar três empregos na tua frente. E a gente tem um índice de desemprego altíssimo, a galera viu que a saliva não resolveu, né? Nosso presidente gosta da pobre, mas o discurso de eu vou moralizar, eu vou salvar o país, os comunistas vão tomar conta do recado, não sei o que, não surtiu efeito. E mais, a aposta da Faria Lima não se concretizou, e aí a gente tem um problema muito delicado quando a gente fala do presidente e do seu entorno, que que o Maquiavel lá em Guaraná com o Rolhas, certo? No século XVI denunciava, sabe? O príncipe do Maquiavel, um bom príncipe, além de ter que ter fortuna, que a sorte para saber governar, a sorte, contar com a sorte, ele tem que ter virtude, ele tem que saber governar, ele tem que ter a virtude, a habilidade, a capacidade que o nosso presidente não tem. Como um príncipe, como um líder não tem, entende? Eu sei que o lema é Deus acima de todos e acima de ninguém, sei lá, o lema dele é pátria, Deus, família, muito próximo daquilo que os integralistas vão dizer, e por falar em família, é, porque a família dele está acima de tudo, está à frente de tudo, está à frente de qualquer política, sabe? E tirando que, meu, é um governo pautado em cima de factóide, é um governo pautado na ordem do dia qual é a mentira ou o escândalo para a gente desviar a atenção do que é importante ou de problemas relevantes, entende? A população percebe isso. Para as hordas bolsonaristas, para a galera que está dentro dessa bolha, nossa, o presidente é maravilhoso, o presidente é intocável, entende? Só que é um homem que teve 30 anos de vida pública, a família se enriquece no meio da vida pública, nunca trabalharam, pegaram, bateram uma laje, levantaram um saco de cimento nas costas, não se sabe o que é trabalho naquela família, entende? E aí o presidente vindo à tona dizendo eu não consigo governar, não me deixam trabalhar, eu não sei se esse homem consegue em 2022, porque é tanta choradeira, é tanto, sabe? Poxa, ele é o presidente e ele não sabe o que fazer, ninguém deixa ele trabalhar, mas ele está fodido, sabe? Desculpa o termo, mas ele está todo lascado. No canto da esquerda, do outro extremo, se a gente for falar um extremo, a gente teve partidos que sempre se manteram, sempre se manteram igual, a galera do PSTU sempre foi muito firme nos propósitos, a galera do PC, do PC do B, do Partido Comunista, sempre tiveram a mesma pauta, o problema é que a partir do momento que o Bolsonaro aperta o botão da polarização, esse outro lado vai acabar se polarizando também, porque eles são totalmente contrários, né? E aí os dois acabam entrando em evidência e silenciando esse centro ou essa normalidade da política que foi o que a gente viu em 2018, né? E como efeito das eleições de 2014, Dilma e Aécio, 50-50, tete-a-tete, e foi ali que o Bolsonaro falou, agora que eu dou o pulo do gato, entende? Porque ele era, quem era o Bolsonaro em 2014, né? Era o cara que aparecia na TV como comédia, como pirado, como lunático, e esse cara é o nosso presidente, sabe? Então, as urnas, o resultado das urnas, tanto que o PSL, que é o partido, o partido que jogou o Bolsonaro na presidência, não conseguiu fazer grandes prefeituras, o aliança contra o Brasil, quer dizer, o aliança pelo Brasil do Bolsonaro, que era o partido, não saiu do papel, esse cara tá sem partido e grandes nomes, grandes nomes do PSL, ou grandes nomes do apoiador do Bolsonaro se fragmentou, a Joyce tomou uma surra nas urnas em São Paulo, deu até dó da da mulher, sabe? Então, o Crivella vai ser uma lavada, eu tô com dó que vai acontecer do Crivella no Rio, porque todos esses Bastião, esses caras que apoiavam... Oi? Em Fortaleza também, tudo indica que o Capitão Wagner vai levar um ataque também. Então, essa galera que se vinculou, o coitado do Russomano foi outro. Essa galera, o Bolsonaro não conseguiu fazer nome nenhum, e aí quando ele viu que, e aí é muito engraçado isso, quando ele viu que ninguém dele entrou, ele falou, ai, eu não apoiei ninguém, eu não tenho nada a ver com isso e tal. Mas eu acho que a população brasileira viu, a gente não precisa de discurso, de alguém que vem e fala, a gente precisa de pessoas que vão lá e na hora do Pega Pacapá faz a coisa acontecer. Entende? E o Bolsonaro não é esse cara, porque em 30 anos de vida pública na Assembleia, no Congresso, ele não fez. Não é agora que ele vai fazer. Entende? Eu acho que... Isso por um lado é bom, é bom que devolve a política, a normalidade da política. Na política, tu tem adversários, tu não tem inimigo. E outra, as famílias, gente, olha as famílias, o que foi os grupos de família de 2018 pra cá? Entende? Galera deixando de te falar e esse efeito. Ah, o Bolsonaro fez tudo isso sozinho? Não. O Bolsonaro só foi lá e cutucou a galera, tava no armário e falou, pode sair. Agora pode ser aquele escroto que tu sempre foi. Porque não é só você que é escroto, tem uma horda de escroto, entende? E aí essa galera sempre existiu. O Bolsonaro só falou, pode sair pras ruas, gente. Sabe? É isso. Ok, muito obrigado. Tassiane, boa noite. As suas perguntas, as suas perguntas sumas, a sua participação, seja bem-vinda. Olá, Tassiane. Oi, boa noite. Boa. A minha pergunta pro Guilherme é como ele vê esse momento político pras mulheres que estão aí mais envolvidas. Eu, acompanhando esse ano em alguns estados, eu percebi que as mulheres, principalmente as mulheres negras, elas estão mais envolvidas nesse cenário político. Eu queria saber, como você avalia isso? Eu acho que as mulheres, principalmente as mulheres negras, a gente tem muito espaço pra galgar, porque é uma população que há muito tempo ficou à margem, foi marginalizada, ficou à margem do processo político, direitos, garantias. e a gente está tendo em grandes cidades, em cidades que nunca tiveram mulheres na Câmara ou nunca tiveram mulheres negras na Câmara tendo suas primeiras vereadoras. Eu quero ver o efeito, a gente vai ter um diagnóstico melhor disso no fim dos mandatos. Porque é a primeira vez que essas mulheres vão ter a caneta e poder na mão pra fazer lei, legitimar, trazer discursos e dar visibilidade. E, querendo ou não, elas começam a representar, sabe? E a representatividade, por mais que pode parecer discurso, é fundamental. A gente precisa de pessoas negras ocupando esses espaços públicos pra que as crianças vejam olha, tem gente preta lá. Então aquilo lá não é só lugar de branco ou só lugar de homem, só lugar de velho. Não! Tem jovem lá, sabe? Isso é fundamental. Eu acho que as políticas, políticas públicas pra garantir espaço de mulheres é fundamental, de negros é fundamental. Na fala eu estava lembrando aqui também de outras populações minoritárias, indígenas, sabe? Isso é fundamental. E aí o Julimar trouxe um esquema que ele comentou antes de que as eleições ela traz um perfil de homem branco, classe média e tal. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem um efeito de... um efeito memória nas pessoas. A gente sempre votou assim. É meio que tradicional, é meio que no automático. Isso a gente fala pra aquela população que se preocupa com política, né? Com a política de olhar a proposta, ver quem é os candidatos. Porque a gente tem aquela população que chega no dia fala o número aí, 20, tá, eu vou votar nesse. Chega lá e vota. Mas a gente tem esse efeito memória. Durante muito tempo se votou em homens. Eles acreditam que os homens sabem fazer as coisas na política, que é o mesmo grupo. Só que ainda assim a gente percebe uma... Ainda que pouca, porque tu teve o sistema de não coligação dos partidos, né? Mas tu teve uma mudança em grandes cidades. Na fauna e na flora das câmaras municipais. Isso é importante. E aí a gente vai ter um efeito melhor dessas políticas afirmativas e dessa mulherada chegando na política ao longo dos mandatos. Eu quero muito ver o que essas vereadoras... Por exemplo, morei em Gaspar durante muito tempo, que é uma cidadezinha com 70 mil habitantes. E é a primeira vez, a cidade tem 70 anos, é a primeira vez que a gente tem uma mulher negra na Câmara. 70 anos de história. Sabe? Brusque e a Marlina que estarem aqui com a gente, é uma pena. Sabe? Também é uma mulher muito forte, trabalha na educação há muito tempo, tem um projeto intenso de política, milita fortemente nas causas da comunidade negra. E a primeira mulher negra na Câmara do município que tem seta, ela vai pedrada de ano. Está tudo muito errado, sabe? Então, essa questão, eu gostaria muito de morar no país do Morão. Sabe? Sério, assim, a fala do Morão me deixa... Meu, sério, eu queria aquele Brasil dele, porque no Brasil dele não tem queimada, no Brasil dele não tem racismo. Eu queria viver naquele Brasil do Morão, na cabeça dele, só vive só ele que não enxerga as coisas. E mais, como ele está muito longe do povo, é fácil não ver, né? O Morão anda com quem? Com seus mil e um guarda-costas, sua máscara do Flamengo, fala com o jornalista, mas o Morão está longe. E aí, quando vivia, não na presidência, vivia dentro da caserna. Esse homem não sabe, não conhece periferia só de foto, jornal ou noticiário. Entende? E aí ele não vê. Sabe? É muito triste, mas eu queria muito morar na propaganda, na ideia da sociedade do Morão, que é irreal. Entende? A gente não importa racismo, a gente tem racismo como o gênese do Brasil. Eu acho que antes de ter Brasil, a gente já tinha racismo aqui. O Brasil edifica dessa trajetória. E aí eu posso trazer alguns casos. O caso da Ágata, da menina que toma tiro na periferia. O caso do Beto, que veio a óbito no hospital no Rio Grande do Sul, agora. O caso do Rafael Braga, que foi preso com o Pinho Sol e até hoje está preso. O caso do Amarildo, que sonha o caso da Marielle. Mas aqui não tem racismo. Racismo é coisa que a gente importa. Imagine, cara, imagine se tivesse. Se tivesse, eu teria medo, assim, porque se sem o racismo do Morão já morre gente pra caramba e essa gente tem tem RG, CPF, tem que ocupar, abarrotar os presídios, que é a população que não vai ter acesso à escola, que é a população que vai sofrer todo tipo de sorte de violência possível. Espero ter respondido de alguma forma, sabe? Muito obrigado. Boa noite, meu caro amigo Jonas Gabriel. Seja bem-vindo. Jonas, depois terei aqui... Jonas, cientista, social, o seu olhar sobre essa discussão que nós estamos travando aqui, as suas contribuições, seja bem-vindo. Fique à vontade. Obrigado. Boa noite. Jonas? Oi, então, deixa eu ver. Colega, na verdade, veterano nosso, quando... ... ... ... ... ... ... Eu já me dei umas perguntas aqui, né? ... ... ... ... ... ... Eu me dei algumas perguntas aqui, né? Estou lendo o papel. Seria mais ou menos 13, e eu queria encaminhar nessas perguntas na minha contribuição. A primeira pergunta é a União da Esquerda aumentou. E a gente vai pegar muito o paralelo de uma divisão das esquerdas que se deu a partir do momento que o projeto petista caminhou para um negócio mais de centro, sabe? De conciliação. E aí teve o PSTU, teve o renascimento do PCB, da JTC, correntes do PSOL. E aí, em 2016, tinha, claro, todo mundo era contra o golpe, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas denunciavam medidas de solidariedade da Dilma, que eram, de fato, se aconteceu de fato, começo da venda da Petrobras, até um começo de propósito de reforma do Previdência que já rondava o Planalto ali, e que as pessoas de direita falavam alto de reforma e depois ficaram a favor, porque depois foi desestimado com o Temer, né? E nesse processo todo, então, houve essa divisão. Então, em 2016, não tinha possibilidade de um PCB sair com um PCdoB. Não que saiu esse ano, mas, no segundo turno, a gente já vê isso bem estabelecido, em São Paulo, por exemplo, a gente negou essa questão da... Vamos colocar aqui um pedreguismo de alguns setores da esquerda, que sempre se falou, para justamente unir essa esquerda em 2020. e eu não sei se isso é uma impressão minha ou se é, ao mesmo tempo, uma volta a uma certa normalidade política passado esse furacão conservador absurdo de 2018 para cá e todas as questões que tentaram se emplacar a partir de ideias como ideologia de gênero, escolas em partido e todas essas que vieram de um propósito de direita e que nos horrorizou bastante e que agora parece que a gente mais ou menos equilibrou o jogo. Até mesmo no YouTube, eu penso que a gente equilibrou o jogo, porque antes era o Ando Moura, era ideias radicais e agora a gente fica agora com mais esquerda. E hoje temos o Sabino Fernandes, o João Manuel, a orientação marxista, temos uma porrada em canais que equilibram o jogo no YouTube. Então, como você vê esse paralelo? A esquerda vai se unir agora, aquela esquerda que pendou para a direita uns anos aí e não soube organizar aquele 2013, ela vai se radicalizar? Como é que vai ser? Aí, a segunda pergunta, agora a experiência que veio esse dia, uma pessoa veio me perguntar aqui de Jaraguá, uma pessoa trans, me perguntou qual partido era a menor para os candidatos para 2024 e tal, como vereador, uma pessoa, como vereadora, no caso, uma pessoa que tem influência, que fez voto já em outra cidade. e aí ela me falou de ir para o PP, Partido Progressista. O que você acha das candidaturas negras, LGBT, de mulheres, em partidos fisiológicos ou partidos de desenvolvimento de direita? Ou seja, para conseguir o voto ou para conseguir uma aderência no interior, por exemplo, onde não vai ter uma aderência do partido de esquerda tão forte? É uma possibilidade para o tiro no escuro, de ser comido pelo partido, de aprovar medida de possibilidade depois. Como é que você vê esse processo? Pessoas da adversidade em partidos de direita para se eleger. É uma tática, ali colocamos o Betinho lá na tática e estratégia, a estratégia para conseguir mais igualdade de gênero. Mas a tática essa de imediata de ir para a perfeição do partido de direita essa relação. E aí você falou do Maquiavel, e aí eu puxo lá o que o Maquiavel fala, nunca desprezar o poder das igrejas. Ele também fala isso aí, eu passo para os meus alunos, como é que foi a ascensão desses movimentos a partir do governo Sarney até agora. E como é que também se informa que esses pentecostais pentecostais se dividem numa comunidade eclesial mais ligada a uma formação intelectual, os batistas, os seranos, uma formação que o Língua Barreto também fala, de vez em vez o cidadão dessa raça que quer o bem de todos aqui na Terra abre uma nova igrejinha e sobre a sua interpretação da Bíblia ela faz uma nova seita, faz uma nova um novo carisma ali, então eu vejo duas divisões na igreja evangélica que é essa ala mais intelectual que é das raízes protestantes do lado da Revolução Brana para chegar aqui nessas que pegaram interpretações e se fundiu também com a miséria intelectual do povo, que não é culpa do processo histórico, é claro. E é essas minhas contribuições e perguntas. Cara, obrigado pelas perguntas eu vou tentar ir por partes para eu não me perder. Obrigado mesmo, Jonas. Vou começar pela tua primeira indagação que é a questão das uniões da união das esquerdas, né? A gente tem duas questões. A gente consegue perceber novos players na política, então a figura do Boulos, a figura do Arraise do João Campos, uma nova cara da galera mais nova chegando na política o que é importante, só que ao mesmo tempo a gente tem os caciques da política. E aí dentro da esquerda, se a gente não pegar as teorias do Pierre Bourdieu, a teoria dos campos, a gente vai ter esses jogadores disputando espaço. É preferível que a esquerda para derrotar esse conservadorismo que se levanta de 2014 para cá se una, porque na última eleição o fato da esquerda não ter se unido gerou uma autofagia. E aí é aquele negócio, a esquerda de modo geral ou uma política mais plausível, a gente tem a Marina Silva que em 2014 foi a terceira mas com maior número de votos e na última eleição teve um desempenho muito ruim e é uma figura que está na política há muito tempo, é um nome conhecido, é um rosto conhecido que está aí há muito tempo. Tu tens essa disputa, eu acho que é importante que os partidos de esquerda tenham sentido o baque do arrastão que foi a onda bolsonarista e foi uma onda sentir essa ressaca permitiu repensar estratégias e aí a gente consegue ver isso nas campanhas Eduardo Paes Boulos diferente do que fez o Haddad na última campanha que deixou a oposição pauliar e não teve o contra-golpe não, os caras estão dizendo não, isso aí é mentira não é assim sabe, isso é importante eu gostaria muito que as esquerdas conseguissem se unir os grandes caciques e falavam vamos chegar vamos fazer um bem bolado aqui vamos botar um nome com força para chegar sabe, evidentemente que nas esquerdas a gente tem nossas diferenças mas a gente tem um plano coletivo a gente pensa mais próximo se a gente parar de olhar as diferenças e olhar o que a gente tem em comum a gente tem muita coisa em comum a diferença é a gente tem Lula que é um político que está aí o cara está aí sabe as vindas e vindas se vai, se não vai se a sentença vai ser baixada se não vai mas ele é um político muito importante dentro do campo da esquerda e dentro do PT certo tu tens o Ciro na outra ponta como um candidato com muita visibilidade nesse campo que vai transitar nessa centro-esquerda é um cara que tem uma trajetória longa na política nacional que são de certa forma dois grandes nomes aí tu vai ter o Dino o Flávio Dino que está como um governador aí com uma visibilidade muito massa é um nome muito ponderado eu acho ele muito muito interessante como representante da esquerda e tu tens o Boulos em Herondina pintando agora como uma Boulos como uma nova possibilidade de repensar essas esquerdas é a gente vai ter essa disputa interna e aí amanhã a gente consegue cravar melhor por exemplo se o Boulos entra em São Paulo isso é um sinal de algo muito importante porque é um partido pequeno pessoal um partido novo de certa forma é que vai fazer uma campanha totalmente diferente que é o que ele vai fazer com pouco recurso e vai chegar onde tem que chegar rede social tal mas isso é o que a gente vai ter que ver vai conseguir ver melhor pós eleição pós resultado desse primeiro turno e mais na caminhada de 2020 até 2022 que tem muita água para passar nessa ponte muita água sabe o que a gente consegue perceber é que nesses dois primeiros anos cada vez mais o Bolsonaro é desidratado a base dele se mantém ele já não conseguiu manter os militares os lunáticos lá do Olavo e a galera da igreja no mesmo balaio teve que abrir para o centrão senão ele não governa a gente precisa ver se o centrão vai brincar de um estranho no ninho e ficar com ele até a eleição ou na hora que a água bater na bunda vai pular fora e vão pensar viabilizar o nome tipo Moro, Hulk e coisa do tipo quanto a representação da minoria na direita é muito importante a gente ter em mente que essas pautas de direito de acesso elas não deveriam ser colocadas de um lado de direita ou de esquerda apesar da gente saber que historicamente é o pessoal da esquerda da centro da social democracia que vai procurar se preocupar da esquerda do pessoal da centro da esquerda que vai procurar se preocupar com pautas sociais porque no discurso liberal no discurso neoliberal o social é gasto é prejuízo a sociedade segundo a Margaret Thatcher da sociedade não existe que existem os indivíduos mas esse mecanismo da representatividade vai ser usado por ambos os partidos a gente teve por exemplo em Lumenau no último pleito uma vereadora que vai entrar que ela era assessora do do líder da câmara do presidente da câmara que é um cara da igreja da pentecostal e aí ele conseguiu fazer vereadora a sua ex-assessora e sim essa galera pode vir endurecer algumas pautas por acreditar que a família é um bem inviolável inalienável e endurecer algumas pautas que o lado progressista vai tentar trazer mas esse é esse é um dos dos vices da democracia e dos perigos né porque por mais que a lei de acesso para a mulher para homens para negros é algo bom ela pode trazer alguns efeitos indesejados e a gente tem que estar aberto a isso é só a gente olhar por exemplo eu estava pensando nisso quando eu estava falando do racismo daquele cara que está na Fundação Palmares o que é aquilo o que é aquilo aquilo é uma perração sabe não faz sentido entende não faz sentido ele é um cara que contra a comunidade negra ele despreza os valores ele despreza aquilo que 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 durou e custou muitas coisas para o povo negro levantar e é esse cara que está cuidando da da pauta dos negros olha a Damares a gente tirava a Damares para a louca e foi um erro do brasileiro achar que a Damares é louca louco somos a gente que não deu bola para a galera e agora a mulher está aí sabe o caso da menina que foi estuprada e me vazam informações e ela vai lá e faz convida toda uma horda para ir na frente do hospital fazer a menina passar mais trauma do que já do que a violência que já estava passando expor a menina público eu acho que eu gostaria muito que o acesso às mulheres e à comunidade negra LGBT a comunidade indígena trouxesse nomes progressistas mas a gente vocês podem ter certeza que vai ter muito negro que vai dizer olha isso aí é mimimi vai ter muita mulher que vai se falar as mulheres não precisam disso e a gente tem que saber lidar com isso só que é um processo de educação política mesmo assim sabe agora que a gente pode botar negro a gente tem que ensinar a população votar nesses negros reconhecer se reconhecer assim ó aquele preto lá ou aquela mulher lá fala os mesmos valores que eu pensa comigo as ideias fecham comigo então esse eu vou botar porque ele me representa eu vou poder botar o tio da periferia o tião do gás que mora lá em cima no casebre lá do morro que vai ter cota lá no partido pra ele entrar e aí aquele negócio a gente vai ter os partidos que o Jonas lembrou bem também dessa direita que vai usar essas ideias como manobra aí vai botar uma candidata a mulher lá como vice aleatória que não manda que não pita nada pra conseguir usar esse recurso durante a campanha ou pra dizer que tem uma representatividade mas não pega pra capar essa mulher não faz nada ou vai botar um candidato vai botar uma candidata a mulher por exemplo a negra de Gaspar que entrou ela entrou pelo PP o PP é um partido que historicamente a gente conhece eu falei pra minha esposa eu achei muito legal que ela entrou eu fiquei com muito medo do partido porque historicamente a nível nacional o partido representa alguma coisa mas a gente também tem que lembrar que a nível municipal as coisas modificam às vezes no município o partido pode ter uma expressão uma relevância mas eu fiquei muito preocupado por conta dos caciques que vão estar no partido e que são um macaco velho talvez usem essa mulher pra e por último o carisma religioso sim que a gente não pode esquecer mais uma coisa nos anos 90 a galera tirava os crentes pra louco né cara ah essa galera que não assiste TV essa galera que não ouve rádio essa galera apartada do mundo os caras deram o balão em nós bonito agora os caras são donos de rádio donos de TV donos de canal de YouTube estão na presidência vocês estão conseguindo entender se isso é um case de sucesso pra essa galera que é da administração empreendedores dos business aí os crentes mas os caras deram o balão na sociedade no discurso isso é do capeta isso é pecado não olha não presta atenção do nada os caras criam a própria emissora fazem os próprios políticos e mais eles tem um rebanho eles tem um reduto ali sabe público cativo pra ouvir pra botar nos candidatos e mais pra fazer os candidatos deles e aí aprovar as propostas o entendimento de sociedade que eles têm e jogar esse entendimento de sociedade restrito da religião pro povo tá e me preocupa muito assim por exemplo Crivella em vias finais de eleição me traziam umas falas que parecem absurdas sabe parece que a gente tá vivendo numa distopia falar que vão ensinar pedofilia na escola gente não há consenso sabe a última eleição fala da mamadeira de piroca kit gay não é possível não é possível que alguém acredite nisso e aí e a galera vai ter muito político que vai se fortalecer se valer desse discurso sabe é e é engraçado que assim eu tenho um primo morou um tempo aqui com a gente durante esse período ele era um petista roxo eu fiquei com muita dó ele era um petista roxo saca lula lá brilha uma estrela todas essas coisas e aí na última eleição ele virou bolsonarista e daqui a pouco o cara era monarquista e aí ele vinha falando pra mim um dia nós tava trocando as telhas as telhas lá na casa da minha mãe ele veio falar pra mim é Guilherme porque tu é esse Paulo Freire aí esse esses professor comunista eu falei como assim comunista é Gramsci eu falei me fala mais do Gramsci eu quero aprender me fala mais do Gramsci eu que sou da sociologia sabe quando eu vou ler esses caras eu vou com todo o zelo e cuidado porque não é algo assim não é pastelaria não é ler o jornal a notícia de jornal as teorias poxa os caras descem no fino do fino pra explicar a teoria e o menino formado em biologia trabalhou muito tempo em fábrica não pisou em sala de aula me falando do Gramsci com uma propriedade eu falei nossa ou eu sei de nada sobre teoria social e Gramsci tá ligado ou tem algo muito errado e é isso a galera banaliza alguns conceitos banaliza algumas teorias e parece papagaio da política assim o Gramsci eu falei meu cara eu conheço poucas coisas do Gramsci eu conheço os cadernos do cárcere a questão do intelectual orgânico mas eu não conheço a teoria profundamente fala mais e aí era sempre a mesma coisa o repeteco é ele quer alienar todo mundo a hegemonia eu digo tá me explica mais que hegemonia que alienação sabe e é um discurso que vai ficar dentro dessa bolha eles tentam ganhar e a gente tentou discutir algumas vezes aí quando começa a apertar ele fala é o Lula aí vai pro Lula e o Lula e o PT e aí assim aí daqui a pouco o cara tava falando da monarquia eu digo tu tá maluco cara tu tá maluco entende é é é perigoso e aí a gente teve assim é o movimento anticientificista de negação da política de criar e aí a gente tem uma coisa que é muito interessante de analisar que é uma guerra discursiva é uma guerra discursiva que a galera da direita como o Jonas lembrou Nando Moura essa galera se antecipou muito estava na rede social muito tempo antes agora a gente tem o Brasil Paralelo cara eu não vejo a hora deles parar de mandar propaganda eu vejo muito YouTube tá ligado e todo vídeo do YouTube é é a última semana pra tu comprar a promoção faz três anos que eles estão falando que é a última semana sabe eu não aguento mais tem vontade de ligar pra eles gente pelo amor de Deus abandona abandona esse slogan que já não dá mais sabe mas essa galera começou a povoar e produzir uma narrativa própria e mudar a realidade sabe descolada da realidade e o povo vai comprando essa ideia o povo vai é é seguindo esse discurso eu tenho um professor na minha escola que é de português recentemente nós no grupo do WhatsApp de uma turma lá do segundo ano o professor me solta um vídeo da Ana Campagnolo é sobre um curso que ela ia dar sobre política né Ana Campagnolo é uma candidata do PSL de extrema direita de Santa Catarina que se elegeu na onda do Bolsonaro e ele é um dos caras que estuda os cursos do Brasil Paralelo e leva isso como verdade assim sabe é pai de família uma pessoa muito legal mas poxa no plano político eu não posso dizer a mesma coisa sabe eu não acho que ele ia pegar uma arma não faria nada de mal com ninguém mas tem uma política muito muito anti-política sabe e é da educação é um dos caras que vai criticar Freire e tá na educação entende eu acho que é é punkzeiro mas a galera da igreja só que esse sucesso olha aí R.R. Soares o tio do chapeuzão lá o o bispo do Simpson qual que é o nome aquele que tem as mãos assim Edir Macedo galera tá bem pra caramba tão com o império aí e a gente é que assim na terra como no céu só glória é loja é moda evangélica é uma identidade muito louca assim quando vocês puderem escuta funk gospel é o melhor funk gospel é sério o cara manda a música quando tu pensa assim não pode existir o absurdo tem o absurdo tem um funk gospel chamado o glória aí começa o batidão hoje eu sou uma vitória não tem os caras tem tudo quanto é canto é sério é sério ok Calumã você foi citado aí Calumã boa noite boa noite boa noite eu tava aqui observando né todas essas discussões e eu quero quero aqui retornar a uma uma discussão mais voltada aqui para a prática né do governo do governo do governo bolsonarista né que chega no na a presidência da república sem sem projeto político nenhum sem nenhuma proposta né apenas falando da da pregando o ódio né e falando enfim que acabar com a violência no país e falando da corrupção isso eram as únicas bandeiras né acabar com a corrupção e com e com a violência né e em cima também do antipetismo por conta do escândalo produzido pelo pela pela lava jato né e enfim e aquela divulgação tremenda da Globo contra o Lula ali né pra tirar o Lula da da candidatura e que foi no final que aconteceu favorecendo ao Bolsonaro mas o que eu quero o que eu quero aqui falar é o que o Guilherme falou no início que o governo não está não diz para o que veio né não não fez absolutamente nada não se tem nenhum projeto na área da educação a não ser do desmantelamento da educação né não se tem absolutamente nada nem mesmo na área da segurança que é aquilo que ele que ele tanto falou né da corrupção a gente está vendo aí o que o governo ele disse que o governo não tem corrupção mas a gente está vendo os escândalos os escândalos da família dele do filho dele e ele tentando encobrir colocar uma capa em cima de tudo isso aí né nomeando pessoas até pessoas conservadoras e bispos e advogados mas ela dentro dessa questão da clerical da igreja neopentecostal dentro da da do governo né dentro da procuradoria de justiça enfim não sei qual foi o órgão e a gente não vê absolutamente nada né eu gostaria que o que o que o que o que o Bolsonaro fez né absolutamente nada às vezes eu discuto isso com os colegas eu digo olha o que o Bolsonaro de repente o o país não tivesse projeto para os mais pobres projeto social ou na área da educação na área da saúde da assistência e qualquer outro se isso não tivesse sido construído é não tivesse uma construção né obedecendo obviamente o que a constituição manda né o que está que está dito no bojo da constituição que precisava ser regulamentado o que está sendo aos poucos regulamentado o que foi regulamentado de Fernando Henrique ou de Itamar vamos dizer mesmo de Itamar Fernando Henrique Lula e Dilma e se tivesse dependendo de um governo dessa né desse quilate né vamos dizer do desse dessa forma tão conservadora o país estava em desgraça né nós estávamos no fundo do poço porque ele não tem projeto político para nenhuma área não tem para educação não tem para saúde para assistência social para segurança né para infraestrutura nada esse rapaz veio veio ao Maranhão inaugurar cinco quilômetros de asfalto e dizer coisas absurdas maranhenses entendeu que que não vale nem a pena mais aqui está está relembrando o que ele falou aqui no Maranhão então veja o nível né o nível de absurdo de despreparo desse governo que não tem absolutamente nada para mostrar o que fez nesses dois anos o que beneficiou o que aumentou a popularidade dele no governo foi a pandemia foi a pandemia e o a assistência né que as pessoas passaram a receber desempregada as pessoas que estão fora do 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 né que não tem carteira cidadas e fios camelôs e muitas outras pessoas porque o Congresso Nacional votou essa ajuda emergencial de 600 reais eles queriam 200 reais entendeu então a popularidade dele ainda está 40 e poucos por cento estava 50 e poucos 56 no início da pandemia mas isso caiu agora para 42 né eu acho 42 43 né e ainda se mantém ainda eu acredito que ainda é alta por conta da ajuda emergencial se não fosse isso a a popularidade dele já teria despencado para 20% ou 25% porque não tem absolutamente nada de projeto de governo desse senhor e dos e dos seus ministros gostaria que o que eles fizessem aí uma eu acho que não é nenhuma pergunta né fiz uma uma análise aí assim uma espécie de desabafo né Guilherme está tendo eco aí não sei se vocês me ouviram ouvimos ouvimos acho que é como o Julimar falou devia estar aberto foi foi porque assim eu tenho uma essa fala do Carlo Mami remeteu aqui a uma uma questão outra que aí eu vou emendar uma pergunta para o Guilherme porque assim eu quero começar falando aí da só rapidinho só um parêntese com relação aqui às mulheres né eu acredito que a maior participação das mulheres também esse ano também se deu por conta da daquela cota dos 30% não ser de um modo geral mas ela se dá esse ano ela se deu dentro de cada partido então isso aí possibilitou até um incremento a mais da participação das mulheres porque cada partido tinha que cumprir uma cota isso aí ajudou uma maior participação das mulheres também esse ano acredito que isso aí colaborou um pouco num trecho aí que a que a Taciana fez a colocação sobre a participação das mulheres e trazendo aqui para Caxias Caxias na realidade trocou seis por meia dúzia então tirou algumas mulheres e botou as mesmas botou a mesma quantidade então aqui só se elegeu Ângela Machado Cíntia Lucena e a irmã Neuzi saiu Áurea Amélia e sai Taís Coutinho então voltou a mesma coisa ficamos na mesma quantidade de mulheres não mudou muita coisa não entendeu assim agora vamos vamos refletir um pouco aqui sobre essa questão nacional eu estou observando ao sair eu parto eu defendo que é a ideia de que realmente a gente está se afastando por isso que eu fiz aquela pergunta está se afastando do extremismo e assim a eleição essa crescente seja do PP seja do democrata seja do próprio MDP e do PDT e aí eu quero trazer o nome do Ciro para essa conversa porque recentemente em setembro eu acho que embora o Ciro tenha dito de que o encontro dele com o Lula eles tenham saído do mesmo jeito que entraram eu acho que não foi não saíram do mesmo jeito que entraram o fato deles decidirem se encontrar é um grande passo para o campo progressista e as esquerdas lá na frente lá na frente essa aproximação eu acho que ela pacificou algumas coisas que a gente vai estar vendo repercussões agora e aí eu eu pergunto a pergunta é é a seguinte é que se olhando para o para o que acontece lá em São Paulo agora onde o Boulos conseguiu uma uma junção uma ampla uma frente ampla em torno do nome dele e cá para nós se houver um resultado positivo a partir da realização dessa frente ampla amanhã imagina se o Boulos consegue virar na última hora e ele ganha a eleição a gente está diante da replica da possibilidade de se replicar esse mesmo cenário em 2022 essa é a questão e aí eu coloco eu trago mais uma trago o nome do Ciro porque inclusive é só a título de é uma questão de preferência mesmo viu eu aqui em Caxias eu estou fazendo uma mobilização para fazer crescer aqui uma uma corrente de opinião sobre o nome do Ciro vai dar milhão vai dar milhão tem que dar milhão se não dá milhão tem que dar milhão realmente eu fiz isso pessoalmente e aí eu estou vendo que algumas pessoas estão se interessando mas a gente já tem um grupo no WhatsApp de 60 pessoas e a gente vai querer aumentar mais isso eu quero chegar a 200 até 2022 mas assim o que que eu porque que eu porque que eu trago o nome do Ciro e aí eu embora tenha paixão aqui nessa conversa eu queria trazer um pouco para a racionalidade será que está na hora do Brasil pensar projeto porque o Ciro traz um discurso baseado numa ideia de projeto nacional de desenvolvimento e não mais e ou seja ir focando numa política de Estado onde um projeto de curto médio e longo prazo possa se estabelecer na política nacional isso para além da junção de partidos apenas para meramente uma questão eleitoral mas ele por exemplo ele elenca nesse nesse livro projeto nacional o dever da esperança que o Brasil seja ele pegou a Espanha por exemplo como daqui a 30 anos que o Brasil seja a Espanha daqui a 30 anos mas isso ele está dizendo que é possível fazer com metas de curto médio e longo prazo ele não está baseado somente no machismo ele diz de onde vai sair o dinheiro para cada coisa que ele pretende fazer e eu acho que isso aí na sua visão você acha que o Brasil com essa proposta aí que o Ciro traz eu acho que pela primeira vez eu vejo um alguém presidenciável botar no papel e dizer olha eu penso isso aqui para ser aplicado no país e aí eu coloco essa ideia para discussão eu queria deixar contigo aí Julimar obrigado pela pergunta eu vou começar respondendo o Julimar que está mais fresco a pergunta na minha cabeça e a do Carloman eu anotei as coisas que ele comentou e eu tenho algo para contribuir também cara eu acho que na última eleição o fato das esquerdas não terem entrado em um acordo saiu muito caro para as esquerdas e dentro do panorama das esquerdas quem mais perdeu que seriam nomes legais interessantes foi o Ciro porque se o Ciro conseguisse colocar em orbitar ao redor dele figuras como o Haddad porque o Lula estava no vai ou não vai na prisão sai ou não sai certo apostaram na candidatura do Lula até o último minuto quando não deram falavam vai menino do Poço Piranga pega o Haddad vai Haddad joga ele a Manoela eu acho que se a esquerda tivesse fortalecido talvez a gente estaria em outro país hoje porque se a gente for comparar a trajetória política do Bolsonaro e do Ciro que foram colegas de Câmara sei lá é água e vinho não dá sabe o Ciro tem sem dúvida esse projeto eu acho que é fundamental que a gente que os políticos criem essa estrutura política e mais que o brasileiro saiba ler isso brasileiro não lê plano político o povo brasileiro não lê projeto e o povo brasileiro não sabe nem trabalhar com projeto parece escola quando as coordenadoras pedagógicas chegam na sala de aula hoje nós vamos trabalhar com projeto as professoras já pegam os EVAs lantejoula pensa que projeto é fazer fantasia e não é projeto é um negócio muito complexo entende mas eu acho que é importante o país precisa ter trabalhar em cima de um projeto não de um plano político de quatro anos sabe mas tem outro contexto que é importante eu acho que é interessante ele dar nome aos bois dizer a gente vai tirar esse recurso de tal lugar vai taxar aqui vai tirar imposto aqui vai apertar aqui e vamos fazer dar bilhão mas a gente tem um contexto muito importante que é e geralmente eu tive o prazer de estar numa palestra com o Ciro aqui na FURB o DC que é o curso do direito da FURB chamou ele no período das eleições então ele falou eu ouvi ele falar que vai dar bilhão ao vivo dizendo a gente faz assim piriri pororó dar bilhão e ele explicando a questão do dólar que vai subir o dólar que ia apertar pra caramba então isso que a gente está vendo aí de gasolina o olho da cara um rim o arroz do dia pra noite lá nas alturas ele falou em 2018 sabe parece até um um prelúdio do apocalipse assim é mas uma coisa que é importante a gente ver quando a gente fala do Brasil especificamente é a gente é um país se vai comparar com a Espanha ele trouxe vários países de fora pra comparar principalmente países da Europa e países da social democracia mas quando a gente fala de Brasil a gente não pode esquecer que o Brasil é um país latino-americano com questões profundamente apesar de não se achar latino-americano que a gente não se acha parecido com colombiano chileno ou argentino a gente está numa espécie de periferia do mundo quando a gente vai falar a gente não engendra as grandes potências a gente já foi um país entre os dez grandes maiores economias mas a gente já não figura mais a gente durante o último governo conseguiu rebentar a diplomacia brasileira que era uma referência global a gente destruiu escolhambou a diplomacia brasileira os diplomatas são a vergonha que a gente tem hoje e e aí é aquele negócio assim como eu acho que as propostas de cotas para as mulheres para negros é fundamental talvez pode gerar um efeito ruim porque as vezes boas propostas tem efeitos ruins pode dar resultados ruins mas é antes a gente escolheu alguém que tem um projeto que tem uma rota tá ligado do que entrar no carro desgovernado o Brasil entrou no carro desgovernado com o Bolsonaro tá ligado ele pegou a arma e voltou pra cima vou tocar o terror quem está comigo todo mundo pulando o carro nós estamos fodidos sabe a pirambeira abaixo não tem freio e só Deus sabe onde a gente vai parar e como a gente vai parar esse é o Brasil que a gente tem esse é o Brasil que o Carlo Mann contou pra nós mas hoje depois de ter dois anos o Bolsonaro como meu presidente eu já não acredito que ele não sabe o que ele tá fazendo ele sabe muito bem o que ele tá fazendo ele sabe ele sabe ele tá parece que o Bolsonaro tá sempre dois passos à frente mesmo meu pipocando sabe porque até agora sabe não foi aberto um processo de impeachment se o Rodrigo Maia tá sentado numa pilha de processo a família envolvida sabe se o Bolsonaro fosse um cara que trabalha no asfalto tampando buraco coitado ele ia morrer cansaço se cada escândalo da família fosse um buraco pra tapar no asfalto coitado ele ia tá ferrado se fosse um trabalhador desse que faz recapamento entende porque toda hora ele precisa sinalizar pra massa ele vai lá pra ONU vai pro G20 pra falar do Brasil falar dessa desse discurso hipotético do fantasma dos vermelhos do comunismo que vai destruir o Brasil ele não tem um projeto mas ao mesmo tempo tem ele não tem um projeto pragmático organizado ele não tem eu li em 2018 eu fiz meus alunos do terceiro ano fazer um trabalho sobre os candidatos de presidência então eu dividi vários temas falei ó vocês vão ler esse projeto vocês vão me falar pontos positivos e negativos que vocês vão ler e depois a gente vai fazer uma conversa geral e aí o powerpoint do plano do Bolsonaro era uma vergonha tinha algumas palavras garrafais vou lutar contra o comunismo só coisa etérea despetizar o Brasil coisas do tipo e aí li o plano do Boulos li o plano do Ciro planos muito mais coerentes assim sabe li o plano do Haddad que achei bacana li o plano do Alckmin apesar de ter a cara de chuchu e sabe era uma política mais pragmática e do Bolsonaro não tu tinha aí que tá o Bolsonaro foi uma não política uma aniquilação da política e 2018 como o Boulos tá dizendo na campanha dele foi uma campanha de ódio a galera foi pra UNA com ódio e aí a gente teve efeito manada do 17 um monte de governador Santa Catarina sabe vai eleger o Moisés eu fiquei feliz que o processo do impeachment dele não foi adiante porque a vice-governadora é o demônio de saia entende a mulher é terrível a mulher é terrível e eu fico feliz que ele voltou pra cadeira porque me preocupa a gente a gente em Santa Catarina vive o pior momento da pandemia ela falou a gente tem que votar as escolas vamos votar tudo saca ela e o Moisés ele vem da saúde ele tem um tato maior evidentemente ele se enclausulou se enclausulou não conversou com com a Assembleia Legislativa e agora vai ter que entrar no jogo da política e fazer a política como ela é feita né mas a onda do 17 de 2018 a gente tá sentindo ela e eu acho que não se repete e o efeito Donald Trump nos Estados Unidos é um reflexo evidentemente são dois contextos totalmente diferentes mas uma das maiores potências e o Trump ah mas o Biden não é o esquerdo o Biden não é o comunista Che Guevara que tem um tcheque tatuado no braço né mas ele vai defender os interesses dos Estados Unidos só que ele é da política ele é um cara mais ponderado do que o louco do Trump entende se a gente seguir essa mesma atuada na Bolívia a gente ter eleição do MAS significa bastante coisa ah tá tendo uma onda a gente a gente que é mais progressista torce pelo menos que a gente volte pra política pra normalidade entende a gente torce pra isso é mas a falta de um projeto político pra apresentar pra nação de um projeto de governo dizendo esse é o Brasil que eu quero daqui a 10, 20 a longo prazo isso tá custando muito caro e sim a gente não tem política pública que nem botou o Carloman a gente não tem um projeto a não ser um projeto do medo sabe é um projeto de medo o Brasil tá mais violento o Brasil e mais não é que o Brasil tá mais violento mas essas violências estão muito mais evidenciadas porque agora todo mundo tá tendo coragem aqui em Blumenau o eleitor do Bolsonaro entrou num salão de beleza e matou a esposa sabe aí a gente foi lá ver a ficha corrida do indivíduo ah e aquele stamina do Bolsonaro pá camisa o cara matou e parece que se perdeu a vergonha sabe de se fazer algo que era se banaliza a violência se banaliza isso como se fosse algo comum tu tem o mesmo ponto mas colhambação da política e essa guerra discursiva se a gente pode deixar um legado do Bolsonaro é essa guerra discursiva tu duvida de tudo tu questiona tudo nada presta tudo é da esquerda a escola é da esquerda a universidade é da esquerda quando tu não consegue fazer a culpa tá fora a culpa nunca tá nossa dá dó do Bolsonaro que ele não consegue governar 30 anos na Câmara não conseguiu aprovar projeto nenhum porque os deputados não deixam como presidente quatro anos ele vai dizer que não deu pra fazer porque o legislativo não deixa o judiciário não deixa entendeu o PT a culpa é do PT sabe a gente o que eu vejo no governo Bolsonaro é o Brasil é um corpo morto putrefeito e e o Bolsonaro é urubu em cima dessa carniça sabe é isso que ele vai deixar o Brasil quando ele sair do governo o Brasil vai estar destruído quem vai entrar tá ferrado também quem vai entrar pra ficar no Brasil pra resolver o Brasil tem um baita de um problema reestabelecer a diplomacia reestabelecer o o é o o o o que o Brasil tinha no campo diplomático reestabelecer vínculos com outras nações entrar em acordos bilaterais que rompeu porque a gente teve um estreitamento automático aos Estados Unidos a Israel o resto dane-se a gente tá brincando com fogo quando ele fica xingando os chineses os caras são os que mais compram soja nossa tá certo que a soja destrói o meio ambiente tá ferrando com as nossas capacidades energéticas e o futuro do país mas eles são os nossos maiores compradores aí o filho do presidente fica brincando como se fosse tivesse brincando com o coleguinha da escola que que é isso sabe que Brasil é isso sabe essa é a cena que eu vejo o Brasil é o corpo morto putrefeito e a gente tem hiena né que é a galera da igreja os olavistas essa coisa arada os urubus comendo destruindo o que resta do Brasil uma coisa é eu comecei a entender mais o Bolsonaro depois que eu vi esse podcast eu vou mandar pra vocês o link aqui ele chama retrato narrado esse podcast é maravilhoso que vai contar quem é Bolsonaro desde de Minas Gerais desde São Paulo quando ele vivia é uma região onde tinha mineração sabe por isso vem a paixão pelo minério dele e aí da onde surge como se molda esse pensamento anti 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 esquerda anti comunista sabe o Marighella vai passar Marighella não é um outro cara da direita vai passar por a região onde ele estava e ele vai ajudar a tentar achar o cara sabe a a guerrilha da Araguaia e aí essa jornalista faz uma uma construção uma genealogia de quem é Bolsonaro da criança desde criança até adulto hã? Oi Jona quem foi o cara? Marca o Lamarca obrigado isso o Lamarca tá o Lamarca é isso aí é assim o Bolsonaro ele era pra ser jogador cara a culpa foi do Percival que foi o pai dele que disse se tu for pro futebol te quebra a pau e o pai era muito violento e falou tu vai pro exército e aí o infeliz foi pro exército e aí a gente começou a trajetória do nosso presidente era pra ele ser goleiro entendeu era pra gente tá xingando ele no gol esse infeliz saca mas aí ele decidiu deixar de papelada e foi pro exército e aí ele vai construir todo desde pequeno vai ter uma uma versão o Lamarca porque ele vai julgar a família Paiva do Rubens Paiva responsável pela desgraça dos pobres de Eldorado que é a região onde vai se criar em São Paulo vale muito a pena ouvir a jornalista ela vai entrevistar amigos do Bolsonaro a esposa do Bolsonaro vai entrevistar várias pessoas que viram o Bolsonaro crescer sabe dentro do exército pessoas que trabalharam com ele dentro do exército é fantástico e aí pela construção que ela faz do Bolsonaro a gente consegue ter um perfil falando quem é o louco que tá guiando o país que ele não é tão louco ele é muito pragmático e o fato da gente achar que ele era um imbecil um monático essa caricatura do personagem do Bolsonaro o homem atrás da máscara sabe muito bem o que ele quer afinal de contas tá 30 anos na política Ok Hortência boa noite Hortência você quer fazer algum tratamento algumas alterações Hortência fala com a gente senão a gente vai achar que essa é sua espírita você tá aí manifeste-se Giovanni Pires boa noite Giovanni suas considerações seus questionamentos suas contribuições seja bem-vindo Boa noite Gilvaldo boa noite Guilherme demais companheiros para início de diálogo aqui vale a gente lembrar que uma frase de Nietzsche filósofo alemão grande companheiro meu amigo que ele falou o seguinte é que o político quando ele se chega ao poder ele tem o dom ele tem o dom ou a proeza de dividir a sociedade em duas classes primeira classe seria de instrumento e a segunda de inimigos Bolsonaro conseguiu fazer perfeitamente essas duas classes acontecer e dizer que Nietzsche não estava errado para alguém como eu Bolsonaro ele já começou para lá de errado para quem como o Guilherme acabou de falar se a gente for levar em consideração toda a trajetória desse louco quando alguém coloca como seu braço direito ali como um pensador da sociedade brasileira Olavo de Carvalho um cara que nem chegou ao ensino médio e que se intitula como filósofo além de ser uma ofensa ele chama toda a sociedade de imbecil não tem outra palavra eu acho que a sociedade em si nós costumamos dizer que os brasileiros não tem muito o costume de ler não tem o costume muito de se abrir para analisar ou até mesmo a história do seu partido como foi muito comum isso tanto aqui em São Luís como acredito também em Caxias há muitos vereadores que você olha está aqui meu santinho aqui meu número e tal meu partido é esse você pergunta mas por que você escolhe esse partido qual a história do seu partido a maioria não sabe qual a bandeira que levanta só se interessa mais de sacudir a bandeira mas a história por trás ele não sabe diante disso acho que a gente escolheu o pior presidente no pior momento porque quando o Bolsonaro assume aquela faixa presidencial e logo depois ele vem a questão da pandemia no meio de uma crise sanitária global o nosso representante máximo demite dois ministros da saúde em um curto período de prazo nessa reta final nós temos aí a possibilidade de adquirirmos como sociedade uma vacina ele transforma essa possibilidade em uma guerra política onde deixa amecer totalmente os interesses sociais a inconstância do atual representante máximo da nossa federação é o que mais preocupa porque hoje ele defende uma tese mas amanhã ele pode se desapegar de uma tese mesmo que a primeira contradiga é segunda e não tem nenhum problema pra ele um cara que se elegeu com o discurso de que iria armar toda uma sociedade para defender se de bandidos e que bandido bom é bandido morto mas que ele não consegue lidar com um processo em cima de um filho seu que ele tem que mudar o delegado então essa premissa ela vale pra quem? que o bandido bom é bandido morto será que é pra todos? ou melhor eu poderia dizer que o desgoverno do Bolsonaro é uma polia é uma política voltada mesmo para o bem comum ou apenas dele mesmo próprio porque dizer que ele é um louco que ele não tá ali dizer que está perdido nesse cenário eles discordam porque ele sabe muito bem o que ele quer então é é algo assim que a gente percebe muito claramente naquela quando surgiu aqui há uns três meses atrás a questão do que houve um vazamento da reunião ministerial dele lá nós temos que cada ministro que corresponde a uma pasta não defende a pasta isso é claramente a gente percebe quando o ministro do meio ambiente diz vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada então há uma ascensão de umas três bancadas hoje o Brasil em si ele não vem de cima para baixo não hoje cada um tá defendendo a sua bancada e as três estão cada vez mais em ascensão a bancada até o crime o crime no Brasil a gente diz que é organizado e realmente é a bancada da bala tá crescendo a bancada da bíblia tá crescendo e a gente vê que cada vez mais está se fechando pequenos grupos panelinhas estão se formando ao redor e no meio vai ficar realmente os mais indefesos nós estamos aí diante de uma reta final e eu tô muito ansioso que pelo resultado de amanhã espero que seja positivo tanto para o estado de São Paulo como até mesmo aqui em São Luís que nós temos aqui um guarda-costas do Bolsonaro na disputa dessa do governo da cidade mas também de outros estados que estão por aí tô desejando então que o capitão caia amanhã lá no Ceará também pra dizer que eu espero que a sociedade realmente acorde porque nós o Brasil tem trinta e poucos anos nessa experiência de governo governamental mas ao mesmo tempo nosso povo parece que tem uma memória tão fraca de tanto que já se andou de tanto que já se viveu eu não percebo porque ainda nossos e não pela racionalidade de ser e de viver a política mas viver a utopia é sempre bom né e acredita que a utopia não deve morrer a gente acredita faz votos de um de um dia melhor né e quem sabe que não até um um desejo meu a ânsia meu um dos meus maiores sonhos é de quem sabe mas pra isso necessitaria até mesmo de uma maior base educacional do nosso país e até mesmo porque não um curso extensivo de relações humanas quem sabe a gente daria fim nesse viés aí democrático partidário e pensaria já mais uma anarquia mesmo guiado pelos nossos bons sensos nossos bons costumes eu acho que o Brasil teria muito mais resultado e a gente seria muito mais feliz obrigado valeu Guilherme valeu Gilvaldo cara então é o Bolsonaro é meu o Bolsonaro é triste de falar gente é o Bolsonaro é a tristeza tamanha meu é compactuo totalmente Giovanni com a tua fala e a gente tem a noção cíclica né então tu tens renovações no campo político tu tens renovações dos eleitores tu tens a memória fraca é a gente tá falando de um país que há 10 anos atrás 15 anos atrás falava política religião e futebol não se discute junho de 2012 veio aí todo mundo pistola não sabia a culpa mas todo mundo revoltado querendo mudança pra onde e aí começou o passe nessa brincadeira surge MBL nessa brincadeira surge fábrica de meme meme tá tudo contelado na política e nessa onda surfa Bolsonaro é ingovernável né eu torço pra que passe logo esses dois anos de verdade assim sabe pra que a gente possa ir à urna escolher o novo presidente porque querendo ou não a gente gostando dele ou não ele foi eleito e eleito democraticamente enquanto ele respeitar apesar de ter passado ele beira assim ó tem o limite da constituição ele tá sempre na beira da borda do limite tentando perpassar ela enquanto ele estiver respeitando a constituição eu faço votos de que ele termine seu governo vivo bem sem tomar facada tiro nada disso e suma sabe seja um ex-presidente vai te lembrar assim ó esse foi um presidente péssimo ruim entende eu lembro que quando ele entrou minha esposa falou a gente vai ver um período tão ruim que quando tiver tão péssimo e quando tiver ruim a gente vai achar bom tá ligado eu começo a sentir saudade daquele político fisiocrata assim ai que saudade se tivesse um Serra na política um Alckmin ai se tivesse um Maluf na política alguém da política o Bolsonaro não é isso ele é contra isso ele é contra a política sabe ele foi um um deputado com uma trajetória vergonhosa pífia ele é muito pró-família a dele não tem projeto político não se preocupa não se sensibiliza para as causas sociais e aí o Obrigado.